Você é, porra, buça mesmo? Quero ver se você é buça mesmo. Vamos duelar o quê? Caralho, ele puxou! Então vamos lá, porque é hora do... Duelo! Elo! Caralho, você passou na frente? Começou ganhando. Duelinho sabe de quê? De beijinho na boca. De beijinho na boca. De beijinho na boca. Duelinho de mímica. Tá bom, partiu. Tá ligado que eu já fui o mímico da internet, né? Tô ligadíssima, você arrasa, inclusive. Mas eu sou boa pra caralho, não sei se você sabe. Tô aqui pra ganhar, vim pra ganhar. Então tá bom. Então, ímpar. Par. Um dolaço e já. Quatro é par, você ganhou. Eu ganhei, eu quero que você comece fazendo a mímica. Tá bom. Então segura aqui o bloco. Quanto tempo que a gente vai ter? Um minuto pra ele acertar a maior quantidade de filmes que você conseguir. Valeu. Vai. Cego. E silêncio. Zíper. Fechado. De olhos bem fechados. De olhos bem fechados. Cego. Cego. Mudo. Cego, surdo e loucos. Cego, surdo e loucos. Cheirinho. Cheiro. Esmel. Fedor. 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 Cocô. Piseiro de cocô. Sujo. Não quero. Negação. Fedor. Cheiro do ralo. Cheiro do ralo. Águia. Dragão. 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 Como treinar seu dragão? Como treinar seu dragão? Porra. Você é muito foda. Você é muito boa nisso. Você é muito boa nisso. Pô, isso é roubo Esse não vale, esse não vale Esse não vale Porra, porra, porra Quadrado, aliança É, é, é Ai, mas desculpa, eu tive que ser honesto ali Pô, me traiu A lua me traiu É que você me contou o filme Agora eu não sei filme nenhum, tá? Você vai fazer ou eu não vou saber Porque eu não sei, você vai ter que fazer Não vou saber Não sei filme nenhum, tu vai perder Pô, eu ganhei a vera contigo É porque tu sabe tudo, eu não sei nem Foi Pequeno Pequeno Nadador Pequeno Nicolau Pequeno 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 O pequeno Stuart Little O pequeno nadador O pequeno mergulhador O pequeno A pequena sereia Isso Comendo Tá comendo Tá comendo Sanduíche Sanduíche pipoca Atum Foda-se Vai pra outra Cara, cadê meu carro? É Caralho, eu sei esse Caralho Da borboleta Efeito borboleta Ah Pô, foi muito pouco tempo A gente tava curtindo jogar Foi um bom jogo Foi um bom jogo Não, eu perdi feio essa Eu perdi feio Não, acho que foi empate Ó, esse acertou Esse dois Três Efeito borboleta Três Três Acho que eu perdi Porque o cantando na chuva não valeu Três e três Ah Porra Empatou E o Oscar de melhor dupla vai para Para E aí nesse clima de empate O que nunca aconteceu no Oscar